O nosso ITEV, que é o índice que mede o índice de desenvolvimento da educação básica, é o melhor do Paraná, nós alcançamos 7.1, nós crescemos praticamente 2 pontos em 2 anos. A diferença foi brutal, porque a gente sabe que isso tem um significado bastante grande, como é a questão da robótica nas escolas, com o Alexandre, que trabalha conosco aqui. Então, fico super feliz, obrigado por mim, fico muito agradecido, muito agradecido mesmo, obrigado a todos vocês que vieram, agora mesmo tinha, acho que uns 30 jovens ali, eu sou curioso, perguntei, de quanto é que vocês são? A nação onde concorda Santa Catarina, eles vieram aqui, agora há pouco o pessoal do Paraguai foi conhecer a cidade, a gente fica feliz, porque as fronteiras não existem aonde tem conhecimento. Grande abraço, e pra não ficar feio aqui, né? Uou! Uou! Obrigado! Nós até agradecemos, pra gente, na hora de toda a equipe, eu posso dizer, de coração aberto, que foi uma sinergia muito feliz, muito legal, pessoal, a Campus Party Brasil está feliz, de ser parceira da Invento, a Campus Party quer permanecer com essa parceria, por muitos e muitos anos, quem sabe até anualmente, né Zouto? De livre espontânea pressão. Bom, pessoal, quem quer ir pra Campus Party Minas Gerais? Eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher uma pessoa, e essa pessoa vai escolher alguém pra mim aqui, acertar a pergunta. Você, escolhe alguém, escolhe alguém, você escolhe alguém, não, não posso escolher, escolhe alguém. Eu vou escolher alguém, escolhe 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 alguém Está funcionando, está funcionando É Elsa mesmo? Isso Então vamos lá Elsa Você acompanhou o evento Vamos para a primeira pergunta Não pode responder, entende? Eu tenho que formular a pergunta para você Primeira pergunta Vamos lá Não vai aparecer no canal? Não Boa E rupem os tambores É o próximo? É o próximo? Aê Qual a cidade que tem aquela ficha Saudável ou patro-branco? Beltrano? Fulano? Ciclano? Ou Beltrano? É o risco de processo? Não Sem risco de processo Aê Novo e meio Pega o nove e meio direitinho aí para pegar o ingresso para a Campus Par de Minas Gerais Vamos lá Segunda pergunta Quem quer escolher de novo? Estou quietinho ali Vem você Vem você Tadinho Ficou Ficou tão decepcionado Enche o peito Levanta a cabeça E vem Para a porta da felicidade Quero ver Não vai pegar cola aí 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 Como é que você chama? Luiz Gustavo? Luiz Gustavo? Luiz Gustavo? Luiz Gustavo? Mas cara, quando você me encontrou lá no fundo de três, você falou outro nome, lembra Luiz Gustavo? Olha, Luiz Gustavo, é que ele viu muito e você morreu, tá confundido, né? É, tá bom. Na idade, né? Na cadeia de 70, não lembro direito das coisas. Ficou ligado, né? Vamos lá. Quantos anos tem a cidade de Boto Branco? Alternativa A, 84. Alternativa C, 12. Alternativa D, 190. Então, com a bênção do nosso querido perfeito, eu acho que é 65. Mas não tem essa alternativa. Alternativa A, 84. Alternativa C, 12. Alternativa D, 190. Não é B, não? Não, não tem. Ah, é 65, aí ó. Aê! 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 Ó, esse ingresso foi para o Sponsor Bois Jé, que eu venho agora. Aê! Vamos lá! Quem quer ir para Campos Party, Minas Gerais? Tem você aqui. Como é que você chama? Dia de mona. Como? Dia de mona. Dia de mona. Dia de mona. Muna. Tô igual o bico na equipe anangularia dele. E a mona? Tá bom. Você daqui é de Pato Branco? Sim. Tá bom. Quer ir pra Minas? Sim. Quantos anos você tem? 166. Vou pegar a autorização dos pais, hein? Porque a senhora é católica. Ok. Eles vão dar? Sim. Tá bom. Roda a próxima pergunta aí. Qual a cidade da próxima Campus Party no Brasil? A alternativa... Vamos lá. Se responder antes, perde, hein? A alternativa A. Chicago. A alternativa B. Xangai. A alternativa C. Minas Gerais. A cidade, né? A alternativa B. Minas Gerais. É estado. É estado. Ok. A alternativa D. Budapest. Minas Gerais. Control. Belo Horizonte. Ae. Ae. Deixa lá de lá. Bora. Quantas mais tem? Só mais uma. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Agora, pessoal. A minha vida é você, a camisa da Invento. Como você se chama? Patricia. Patricia. Aqui de Pato Franco? Não. Saudade do Iguaçu. Aonde? Saudade do Iguaçu. 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 Perto. Perto. Vamos para a última pergunta. A última pergunta costuma ser a mais difícil. Ok? Vamos lá. Como é chamado ao público da Campus By? Alternativa A. Campuseiro. Alternativa B. Barraqueiro. Tem vários lá assim, viu? Vários. Nos dois sentidos. Nos dois sentidos. Alternativa C. Partieiros. Alternativa D. Madrugadeiros. Tem vários lá assim, viu? Então, na verdade, essa é a última e simponha, né? É. Rotação. Campuseiros. Qual? Campuseiros. Aê! Qual? Campuseiros. Campuseiros. Tem um pouco de tudo. Tem bagunça também. Tem diversão. Porque é esse ambiente químico que nos distrai. Um ano assim. Sim. 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 Voluntários. Fiquem. Voluntários. Fiquem. Tem uma surpresa pra vocês. Voluntários. Bom. Então é isso. A Campus é isso. Sempre no final a gente tem um momento muito descontraído e que é o nosso momento de agradecimento. que a gente chama toda a equipe que participou pra tirar uma foto aqui no palco. Então eu queria chamar toda a equipe que participou da Campus. Colaboradores. A equipe que vem de São Paulo. A equipe de Porto Branco. A equipe da Invento. Jerry. Silvio. Alves. A equipe de voluntários da Invento. Milito. Vem pra cá, meu filho. Vem todo mundo pra cá. Abaixadores. Eu quero todo mundo aqui uma foto pra gente. Todo mundo tirando a foto. Todo mundo que participou da organização. Gustavo. Pode subir, Tomé. Vem todo mundo. Cadê o Tales? Tales, Antunes, você não foge. Carla. Maiara. Karina. Volker. Sist dali, Pilão. Tremelão. Tremelão. Pode subir. Pode subir. Perdão em ch桑il'. A gente já foi? Ronaldo e Alcalvo. Passa um ramo aí. Ronaldo e Alcalvo no pensamento. Ronaldo e Alcalvo. Peraí, peraí, peraí. Não vai tirar essa foto. Essa foto tem uma responsabilidade muito grande. Quanto falta, gente? Quanto falta, gente? Meu coração bate. Meu coração bate. Não precisa de todo mundo. Fernando, o que é o Fernando? Fernando Lima, cadê? Cadê o Alcalvo? Cadê o Ronaldo? Rony? Cadê o Ronaldo? Quanto somos mais de aquele pensamento? Guerreiros que nos ajudaram? Vem todos. Pessoal, quem está mais à frente vai ter que abaixar. Porque, olha, o pessoal atrás lá com um metro e um palco. pérmida. Coa, boa. Cadê o Paulo nova? Ei, Ronyal Vem! Vem se exardar de algum dia novo. ήuuh weil tactical Amém. Amém. Amém.